Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. E não teve jeito, o Flamengo ficou novamente no cheirinho. E os melhores memes já saíram na internet. É verdade, pé de pano. Sem mais delongas, vamos ver o que a internet está falando aí a respeito da taça inédita da Copa do Brasil para o São Paulo. O perfil Yu disse, somos campeões, e está comemorando aí a vitória do São Paulo. Eu não estou suportando mais. A Ana comentou, por motivos de Flamengo, irei começar a atravessar a rua sem olhar para os lados. Em seguida, podemos ver um meme onde fala que o São Paulo nunca decepciona, tirando todas as vezes que sim. E aí o cara está feliz ali, ó. Aí temos o São Paulo e o Flamengo pequenininho, onde fala que ele parecia ser maior nas fotos. Eu estou no limite, Brasil. Nesta outra foto, podemos ver o Bruno Henrique vendo o Flamengo tomar gol depois de tudo o que ele fez. Olha lá a cara do desespero dele. Eu não tenho vergonha de falar isso. Nesta outra foto, podemos ver o torcedor velando o Flamengo neste exato momento. Olha só a cara de tristeza deles. Eu não suporto mais. A Bina comentou, chegou a notícia que ninguém queria dar. Aí o Flamengo, ele se lascou. Aqui podemos ver o kit do São Paulino, né? Temos aqui vários remédios, uma mochilinha aqui do SAMU, equipamentos médicos. Foi difícil, né? Mas o São Paulo venceu. Haja coração, como dizia o Galvão Bueno. Eu não estou suportando mais. O Caleri ficou muito feliz. Sim, vamos ver o que ele fez aqui. Eu não estou dormindo mais. Nesta outra imagem, podemos ver o Morumbi, todo mundo comemorando. Olha só que festa bonita, né? Realmente merecido. O São Paulo mereceu este título. O Flamengo ficou só no cheirinho. E para finalizar o vídeo, o Dorival Júnior escreveu um roteiro mais incrível de um técnico de futebol brasileiro. Campeão sobre o Flamengo, um ano depois de ter sido rejeitado. Parabéns aos tricolores. O São Paulo é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na sua história. Título inédito e merecido. Já o Flamengo ficou no cheirinho. Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre o jogo? Deixa aí embaixo. Deixe seu risado também para quem ficou no cheirinho. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Acabou.